Vamos ver a Daniela Calçavara falando dessa vacinação contra a dengue que começa hoje. O governo do estado anunciou que a última etapa da campanha de vacinação contra a dengue começaria no dia 7 de novembro, portanto hoje, para ir até o dia 7 de dezembro. Mas pelo menos aqui em Londrina as doses da vacina ainda não chegaram. A gente conversa com a Sônia Fernandes, que é coordenadora de imunização aqui da Secretaria de Saúde da cidade. Para quem ainda tem que tomar essa dose? Qual que é a orientação então? Não dá para ir para o posto de saúde por enquanto? Não, não dá para ir para o posto de saúde, até porque as vacinas estão previstas para chegar no município hoje, dia 7. Até que a gente receba essas vacinas e faça a distribuição, nós estamos planejando iniciar a campanha somente na segunda-feira, dia 12. Agora é um público bastante específico, né? É um público bastante específico, são em torno de 2.800 pessoas que ainda restam ou que ainda precisam fazer a terceira dose da vacina de dengue. Então, nesse momento, essa etapa da campanha é somente para essas pessoas. Não adianta quem mesmo está dentro daquela faixa etária ali que foi anunciada de início procurar um posto de saúde, porque para a primeira dose não vai ser feito agora. Não, não vai ser feito agora, até porque o município recebeu somente a quantidade de vacina necessária para fazer nessas pessoas. Então, nós temos a quantidade exata de vacina e não temos como oferecer vacina fora dessa faixa etária ou fora dessa lista que nos foi enviada. Gente, está tudo errado, né? Então, a vacinação começa hoje, mas não chegou toda a vacina que precisava também. Quer dizer, a prefeitura não limpa o lugar que tem o criador da dengue. Aí começa a campanha de dengue sem ter a vacina. Aí eu estou dizendo, eu não vou falar mais nada, gente. Gente, olha, susorra total. Tentar concorrer não consegue. Não, não consegue. Pelo amor de Deus, gente, é piada pronta. Primeiro você deixa lá, não é o que o pessoal fala, é que numa tampinha de garrafa o mosquito já monta um criador, né? Ali naquele espaço ali o mosquito monta um país, tá? Vai ser Dengópolis ali naquele espaço lá. Vai botar um monte de ovinho assim lá, o mosquitinho, e vai começar lá. Vai começar o mundo deles ali, vai ser um planeta. E aí começa a campanha de vacinação contra a dengue. E anunciam, né? Olha. Começamos amanhã a campanha de vacinação contra a dengue, a terceira etapa deste ano. Só falta vacina. Ah, meu Deus do céu, gente. Tem cada coisa, né? Tem um mosquito aqui que fica solto aqui, gente, pra gente dar um jeito. Sim!